UpGames Brasil, jogos para Xbox e Playstation em ótimos preços. Acesse! NoTag Games de volta! Então gurizada, dessa vez aí vou trazer para vocês um vídeo rápido um vídeo para falar sobre a minha parceria com a loja UpGames Brasil.net Então gurizada, o que é essa loja? O que ela vende? Ela vende jogos em mídias digitais, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3 Vou deixar aí no link da descrição o site Os preços lá são muito, 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 muito bons mesmo Vocês podem ver lá, comparar E lá não tem essa de perder a conta Vocês vão ter a conta de vocês Tanto o PS4, qualquer outro console Vocês não vão perder a conta, a conta é de vocês Vocês vão jogar o jogo E qualquer problema que tiver É só entrar em contato com eles Que não vai ter nenhum problema Por que comprar nessa loja? E qual é a parceria? Então comprando na loja UpGames Brasil.net Colocando o cupom NoTag Games Que vai estar aparecendo na tela aí E vai estar também na descrição Vocês coloquem esse cupom lá Esse código NoTag Games Que vocês vão ter um desconto de 5% Então correm lá galera Já tem FIFA 16 e já tem PES 16 lá Então corram lá para comprar Porque é pré-venda E o preço está muito bom Nenhuma loja eu vi ainda vendendo esse jogo Então corram lá e comprem galera E usem o código que está aqui embaixo Beleza? Então eu vou estar mostrando sempre aí Todos os vídeos Vai estar aparecendo o site deles E o cupom aqui na descrição Então sempre que vocês quiserem Pode atrair qualquer vídeo meu A partir desse Que vai estar aí o código promocional E mais o link do site deles Então sempre colocando esse código NoTag Games Vocês vão ter esse desconto Beleza? Vocês podem estar reparando Aqui o fundo Que está diferente Então já estou aqui no meu quarto ainda Que por enquanto Está em construção ainda Mas está praticamente pronto Então em breve vai ter novidades no canal Vai ter um cenário novo Vai ter... Vou voltar a fazer jogos de terror Com mais frequência E agradeço a todos vocês aí Pelos 7 mil inscritos Que alcancei nesse final de semana Muito obrigado mesmo Vocês são foda gurizada E continue acompanhando aí Que sempre Eu vou estar trazendo os vídeos Tanto os de terror Quanto os de PES e de FIFA Então continue acompanhando Quem não está inscrito no canal ainda Se inscreva Deixa aquele like Para ajudar Comentem aí Obrigado Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau! 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 Tchau!